Nós terminamos a edição de hoje com os melhores momentos da Unidos dos Morros, a grande campeã do Carnaval Santista. Tenham todos uma excelente noite e até amanhã. Tchau. Balé oficial da cidade de Santos. Está aí, um detalhe para você. Renata Pacheco, que é responsável pelo balé municipal da cidade. Realmente, trabalho sempre muito competente. A coreografia é sempre vigorosa, né? Muito firme. E tenham sorte até o final do desfile. Aí o Abre Alas. Chegou homem branco e mistigenou. Carlos representando a fauna e a flora na época da chegada do primeiro homem branco à serra. Que foi João Ramalho em 1508. Que viria a desposar a filha do cacique Tibirissá e fazendo surgir o Brasil Mameluco. Uma mistura do branco com o índio. Os portugueses ficavam enlouquecidos aí com as índias, né? Realmente. Lá no alto do carro alegórico, destaque principal para a Tone, que vem representando o João Ramalho, que falamos a pouco. Destaque principal deste carro alegórico, Tone, um belíssimo destaque. Está aí, ó. João Ramalho. É uma história tão próxima à nossa, né? Na verdade. Muito próxima. Essa história é a da fundação de São José. E nas composições, que são quatro, elas representam as mulheres guayanás. A escultura central é o espírito da serra de Paranapiacaba. A escultura do índio, cacique Tibirissá, líder dos guayanás. E a escultura da índia, a da martira. A filha do cacique. Belíssimo carro alegórico. Carro aglopado, né? Ou não? É, na verdade, uma ideia de que o Tato Bola estivesse tracionado para poder levar.